Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem extremamente importante para os dias em que nós estamos vivendo. Hoje eu vou falar sobre os dois caminhos com base em Mateus capítulo 7. Por favor, pegue a sua bíblia, prepare o seu coração, olho na tela e vamos juntos meditar nesse assunto tão importante para cada um de nós. Mateus capítulo 7, estou abrindo aqui a minha bíblia, você pode abrir a sua também e vamos ler os versos 13 e 14 que diz assim, Entrai pela porta estreita, larga-a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. Bom, esse texto é muito conhecido de todos aqueles que estudam a palavra de Deus, que frequentam alguma igreja. Nós sabemos portanto que a bíblia sagrada nos apresenta dois caminhos, um caminho é verdadeiro, o outro é falso, um é certo, o outro é errado, um é de Deus, o outro não é de Deus. Então aqui você viu que existem os seguintes caminhos, caminhos, o estreito e o largo. Por incrível que pareça, o caminho estreito, que é o mais difícil, que é o mais desafiador, é o caminho certo, que conduz a Deus e ao céu. O caminho largo, que é mais fácil, que não precisa mudança de vida, que não precisa conversão, que não precisa abandonar nada, esse caminho largo é o caminho da perdição, é o caminho errado, é o caminho do mal. Aparentemente, parece ser bom, mas no final é um caminho mau. Exatamente como está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Eu vou ler para você. Veja, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Esse é um texto que vale a pena você anotar em sua bíblia, diz assim, Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dele dá em caminhos de morte. Percebeu? Então veja, existem caminhos que parecem bons, parecem direitos, mas no final dá em caminhos de morte. Por isso temos que tomar cuidado, vigiar, orar para tomar a decisão certa. Esses dois caminhos aparecem na Bíblia Sagrada, sob as mais diversas figuras de linguagens, e também usando, até mesmo em algum contexto, uma linguagem mais figurativa, normalmente figurativa. Por exemplo, o caminho estreito e o largo aparecem na Bíblia assim, no estreito nós encontramos o céu, no largo o inferno, viu? Céu e inferno, os dois caminhos. Deus e o diabo, os dois caminhos. A verdade e a mentira, os dois caminhos. Abel e Caim, os dois caminhos. Davi e Golias, os dois caminhos. Sansão e Dalila, os dois caminhos. Trigo e Joio, os dois caminhos. Percebeu? Sempre dois. Só existem duas possibilidades, ou o certo ou o errado, ou o trigo ou o joio. E tem mais. Veja, existem na Bíblia uma descrição de dois homens. Um homem que construiu sua casa na rocha e o outro construiu na areia. Aí estão os dois caminhos. Um que foi obediente, fiel, prudente e o outro que foi desobediente, infiel e imprudente, insensato. Também nós encontramos no Calvário, Jesus morrendo na cruz. Mas, de um lado e do outro, tinha dois ladrões. Um se arrependeu e o outro morreu blasfemando. São os dois caminhos. O caminho do arrependimento, o caminho certo, o caminho do céu. E o caminho da blasfêmia, que é o caminho largo e da perdição. Também nós encontramos na Bíblia a trindade do bem e a trindade do mal. A trindade do bem é Deus, Jesus e o Espírito Santo. E a trindade do mal é o dragão, a besta e o falso profeta. Também encontramos na Bíblia duas igrejas, eu diria. Duas igrejas. Apocalipse 12 fala de uma mulher fiel que representa a igreja verdadeira. E Apocalipse 17 fala de uma mulher infiel, uma prostituta, que representa a igreja falsa. Também no Apocalipse encontramos o selo de Deus e o selo da besta. Percebeu? Só existem dois caminhos, ou você está no certo ou está no errado, ou eu estou no certo ou eu estou no errado. E mais, encontramos na Bíblia duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Entendeu? E mais, encontramos na Bíblia vida e morte. E por aí vai. A gente poderia ficar aqui um bom tempo mencionando esses dois caminhos, mas você já entendeu. Agora escute uma coisa, nós quando vamos para João, por exemplo, no capítulo 14, nós descobrimos claramente o que Jesus Cristo mesmo disse, respondendo ali uma pergunta de Tomé. Veja o que diz São João capítulo 14, verso 6. Diz assim, veja, na verdade eu vou ler o verso 5 para ajudar a entender o 6. O 5 fala assim, Então você percebeu que embora a Bíblia apresente para nós dois caminhos, sabemos que verdadeiro é só um caminho, e esse caminho verdadeiro é Cristo Jesus. Se você quiser andar no caminho certo, é só você seguir os passos de Cristo, é só você imitar a Cristo, andar nos passos dele. É como diz o texto, Jesus foi claro ao dizer, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, diante dessa visão geral dos dois caminhos, eu pergunto, qual deve ser a nossa decisão? Está muito clara, é a decisão de andar no caminho estreito, no caminho certo, o caminho da obediência, o caminho da verdade, o caminho de Deus, e não o caminho do mal, do inimigo, da transgressão e da desobediência. Quando Jesus voltar, ele vai nos levar para os céus, e os ímpios ficarão na terra mortos durante mil anos. Jesus, depois do milênio, vai descer aqui na terra, nosso Senhor Jesus Cristo, a cidade santa e os salvos. Então, no final, depois do milênio, Jesus vai ressuscitar todos os ímpios. Então, Jesus vai reunir toda a humanidade, todos os seres humanos que já nasceram nesse planeta, e Jesus vai dar a sentença final, vai dar as boas-vindas para os justos, e vai dar o castigo eterno para os perdidos. Veja só como a Bíblia fala, como a Bíblia trata, este importante momento da história escatológica da humanidade. Veja Mateus capítulo 25, versículos 34 e 41. O 34 diz, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora o verso 41, Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Percebeu? Então esses dois versos estão nos mostrando que no final de tudo, Deus vai ter a humanidade toda dividida em dois grupos. O grupo daqueles que foram fiéis, e o grupo daqueles que foram infiéis. E para os que amaram a Jesus, o aceitaram como salvador e foram fiéis, estes receberão as boas-vindas de Jesus, dizendo, Vinde e recebei o reino que está preparado para vocês. E para aqueles que foram rebeldes, andaram no caminho largo, no caminho da transgressão, da desobediência, e rejeitaram a salvação, Jesus vai dizer, Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Entendeu? E aí eu te pergunto, qual deve ser a nossa decisão hoje? Que atitude devemos tomar? Devemos nos ajoelhar, abrir o coração para Deus, confessar a Ele todos os nossos pecados, pedir a Ele perdão e misericórdia, se levantar dessa oração decidido, decidida a andar no caminho certo. O caminho da verdade, da obediência aos dez mandamentos, do relacionamento verdadeiro com Cristo, uma vida de comunhão com Jesus, é o que vai preparar você e eu para a vida eterna. Eu pergunto, você está disposto a fazer isso? Você está disposta a tomar essa decisão agora? Se você realmente está, eu quero orar por você e quero lhe convidar para ir à Igreja Adventista do sétimo dia. Venha congregar conosco, venha estudar mais a Bíblia e venha conhecer melhor essas verdades maravilhosas. Amém? Oremos. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoa essa pessoa que ora comigo e que acaba de confirmar sua decisão de andar no caminho estreito, o caminho da vida, o caminho do Senhor, o caminho da salvação. Que a tua graça esteja sobre esta pessoa e sobre mim também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Naquele dia final, eu quero estar do lado direito de Cristo, do lado dos salvos. E você, também? Tenho certeza que sim. Fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti